Nova Era Games, loja de consoles e jogos digitais, links na descrição. Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui com Far Cry Primal galera, para a gente estar dando continuidade aqui na nossa série, beleza mano? O negócio é o seguinte galera, a 140 metros aqui tem um confronto tribal galera. Mano, tem algum bicho perto aqui. Tem um confronto tribal que é para a gente estar ajudando a nossa tribo, entendeu? A confrontar o pessoal do Zudan lá galera, para impedir o avanço deles aqui no vale, se ligou? Eu vou lá ajudar eles e logo depois mano, eu vou estar indo libertar mais um posto avançado aqui no jogo galera, que vai ser muito foda, tranquilo? Vocês podem ver aí que o meu TACAP mudou galera, é que eu evoluí praticamente no máximo o meu TACAP, se ligou? Aí também tem o TACAP de duas mãos aqui, se ligou que eu posso até confeccionar mais aqui ó, carregar 6 TACAPs agora de duas mãos e 6 TACAPs normal, se ligou? Confeccionei no máximo aqui o arco, se ligou galera ó, agora, nossa mano, agora eu posso carregar 30 flechas? 31 flechas galera ó, se liga? Eu acho que 32. Confeccionei também no máximo a minha lança galera ó, que a minha lança está muito poderosa, entendeu? Então galera, resumindo, a gente está mais forte, se ligou mano? Então bora para lá ajudar o pessoal do lado da tribo, entendeu? A confrontar o pessoal do Zudan e depois a gente vai direto lá para o posto avançado Vai dar merda, vai dar merda, não deu merda galera, achei que ia dar merda Vamos andando e pegando isso aqui ó, que a gente vai precisar Eita, o FS caiu aqui do nada mano, folha vermelha, porque é bom para a gente reviver os nossos animais, entendeu? Ai, tem algum bicho aqui? Ai, ai, caraca mano, olha isso, nossa velho, era uma onça galera Vocês viram? Me atacaram aqui pelas costas, eu vou esfolar ela, que eu preciso da pele dela Ali embaixo tem outra onça Ih mano, vou descer por aqui galera ó, que eu não quero ficar brigando com onças não Deixa eu pegar essa folha vermelha aqui galera Folha vermelha serve para a gente curar as nossas feras, entendeu? Se morrerem Vamos falar com o cara aqui mano ó E ai mano? Aí galera, a gente tem que destruir o acampamento inimigo, entendeu? Deixa eu olhar o que que tem aqui, juncos raros mano ó Pele de doli rara, boa É aonde parceiro? É aonde que a gente tem que ir lá, é, pegar os caras? Ele marcou pra gente aqui no mapa galera? Deixa eu ver Eu acho que é aqui ó Vamos, oxe, é aqui não é? E eu hein, eu vim cá falar com o cara, o cara me mandou pra mais 200 metros Aí chega lá, tem outro cara que vai me mandar pra mais longe ainda Onde eu subo aqui? E ai parceiro, eu falei que você não me levou pra lugar nenhum, ué Cês viram galera? Mas é isso mesmo, a gente vai ter que atacar o acampamento inimigo mano Tem animal aqui que eu tô escutando Ah galera, eu tô fazendo esse vídeo de bobo aqui velho Deixa eu fazer um negócio aqui ó Chamar meu tigrão Ó, deixa eu, isso, posso reviver ele galera Revivir meu tigre mais forte mano Eita, eita Ai piranha Caraca mano, a onça pulou nem me de nada aqui velho Vem cá, vamos montar no tigrão galera Mano, tem um bicho aqui ó Um bicho não Tem alguma coisa pra gente fazer aqui ó Tô indo na Eita, acabou galera Agora vamos correr mano Tinha alguma missão aqui pra gente tá fazendo ó Tem inimigos aqui mano Tigrão, tigrão Vamos agir tigrão Pega, pega Deixa eu pegar meu arco galera Caraca mano, eu errei a flecha Toma Toma Deixa eu pegar aqui meu tacape mané Pegar meu tacape aqui Toma atário Cadê o outro, cadê o outro, cadê o outro, cadê o outro Tem inimigo demais aqui galera Caraca mané Olha aqui Nossa Nem precisou mano, tigrão deu conta Caraca mané, tem pedra aqui Eu não vou nem empilhar o corpo desses caras não galera Vamos pegar essa pedra do sul aqui mano E vamos subir tigrão Cadê o tigrão que quero montar em ti Vou ficar andando a pé não Come uma carlinha aí primeiro Ai tá pegando fogo aí tigrão Vambora, vambora, vambora Come logo Agora galera Que eu posso montar nos animais Ficou bem mais fácil Porque os animais são muito rápidos Você ligou Vambora É como se fosse um veículo aqui no jogo Cadê mano Tô indo armado aqui Andando em cima do tigrão Entendeu Partindo lá pra missão Porque eu tô baladão Cadê a missão mano Onde eu subo nessa pedra aqui Aí galera Se liga mano Já chegamos aqui já No local marcado Entendeu Vamos descer aí Desce aí tigrão Deixa eu descer aqui mano Isso Calma aí bichão Você é bravo Ó Confronto tribal Destruir Uma tribo inimiga está ocupando esta área Encontre o acampamento dela E queime-o Beleza galera Queimar é com nós mesmo mano Ó Confronto tribal Vamos lá Vamos lá tigrão É pra cá não é É logo ali ó Nossa mano Ah já me vira então Vamos pra treta né tigrão Vamos pegar o tacape aqui ó E vamos gritando também ó Valeu tigrão Valeu tigrão Toma Toma Quero papo demais com vocês não Meu negócio aqui vai ser rápido ó Toma Cadê ó Não me atira de longe não Não me atira de longe não Vem pra cima Não corre não Corre não Corre não Corre não miséria Toma Cadê o outro Cadê o outro Ó Tá correndo o tigrão Corre do tigrão E cai na boca da onça aqui mano A onçona brava Galera tem uns pontos brancos aqui no mapa Por que que é isso Ah é povo que não precisa matar né mano Tipo inocente Mas eu mato assim mesmo Não é inocente não galera Só não Eu acho que só não são guerreiros da tribo Aqui ó Cadê o outro O outro tá escondido aqui Cadê o outro Vambora tigrão Vamo lá queimar o acampamento Desses merda aí Tem mais inimigo aqui ó Tem mais inimigo aqui tigrão ó Toma Nossa mano Morte por cima velho Cadê Onde é que a gente entra nesse acampamento aqui ó Vamo começar a queimar essa miséria toda aqui ó Ó Mano deixa eu fazer Deixa eu queimar com a flecha Que é mais fácil pra mim ó Isso Vai queimar tudo com a flecha mano Onde é que tem mais coisa pra gente queimar aqui Calma aí tigrão Já já eu vou te curar você mano Vamo subir aqui Ah mano Eu acho que é melhor que o acampamento mesmo galera Acende o acampamento aí Sobe aqui Isso aqui queima? Queima Vamo tacar fogo mano Tacar fogo Tacar fogo Aí mano Começou queimar Onde tem mais coisa que queima aqui Calma aí tigrão Ui Fogo mano Aqui isso aqui queima ó Vamo tacar fogo galera E os inimigos tão vindo mano Tá vindo mais inimigos Taca fogo aqui Queima 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 Ele queima 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 miséria Bota fogo Aí galera Isso aqui também bota fogo mano Tô botando fogo em tudo Poxa Aí 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 Eu tô pegando fogo bicho Segura 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 Tô em cima do lugar que é pra queimar Já vai queimar sozinho Mano O tigrão não precisa nem de eu fazer nada Toma Nossa Devolve minha flecha aqui Toma Nossa mano Ó Ajudei o tigrão aqui Me dá aí Cadê Nossa velho O tigrão é muito bravo galera Onde que tem mais Tem pouca coisa pra queimar agora galera Falta pouco pra gente terminar de queimar aqui mano Aqui ó Esses negócios aqui também queima ó Vamo queimar isso tudo mano Vamo queimar tudo Aqui ó Taca fogo em tudo Isso Aí galera ó Agora a gente precisa queimar o acampamento e zila É não É esse mesmo pô Só que a gente não terminou ainda Tem mais coisa pra queimar aqui Ali em cima ali ó Não tinha visto Ô tigrão Dá conta aí Pelo amor de Deus Nossa meu tigrão tá quase morrendo galera Meu tigrão tá quase morrendo mano E se matar meu tigrão Vou ficar só o ódio velho Deixa eu ir lá ajudar meu tigrão Vem cá Vem cá tigrão Vem cá Toma a carninha aí ó Come a carninha Posso deixar ele morrer não galera Tá doido Ó e cuidado aí tigrão Toma mais uma O que que falta queimar nessa bodega aqui agora mano Cadê? Ó destruição completa Fuja Fugir não é pra mim não mano Eita tô pegando fogo Fugir é pros fracos Deixa eu me curar aqui Se liga Toma Mas daí foi só pra tu ficar esperto Ó Tá me tirando Nossa Você é o que eu quero mano Tu tava doido querendo ver um confronto contigo Deixa tigrão Deixa tigrão Deixa tigrão Deixa tigrão Calma 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 Afasta Vamos tigrão Vamos tigrão Nós dois juntos a gente consegue tigrão Vamos tigrão Vamos tigrão Caraca velho Esse cara é muito forte galera Esse cara é muito forte mano Olha isso Olha isso Ele vai me matar Vai me matar O tigrão matou ele mano Mas eu comecei a pegar fogo Por isso que eu fiquei na desvantagem Cadê essa miséria que tá tacando flecha na gente Já era Não fica escondido não Toma aí ó Na cara Me devolve minha flecha Devolve minha flecha Boa Cadê tigrão Pra onde a gente vai Agora é só a gente fugir tigrão Vem cá Deixa eu montar Eu não quero te curar não tigrão Quero montar a miséria Vambora galera ó Vamo montar galera Vambora tigrão Vambora tigrão Agora é só a gente sair da área mano Só a gente sair dessa área aqui Agora que deu GG Caraca galera A parada aqui foi tensa hein mano Confronto tribal Destruir Com sucesso Agora eu já tenho um local que eu quero ir mano É aqui galera Opa Tem um aqui embaixo Então vamos dele né mano Posto avançado Da lâmina de caba Muito difícil E esse daqui também é muito difícil Então Juntando os dois Não dá um Vamos lá mano É ó Vamos por cima tigrão Por cima tem Tem lugar pra gente passar É muito difícil hein tigrão A gente tem que tomar cuidado lá Não pode deixar isso chamar reforço Entendeu Ali tigrão O ursão ali mano E aí ursão Feioso Tentar bater de frente Que é desvantagem dele Ó o ratel Aí o ratel É sacanagem mano Tem alguma coisa Tem alguma coisa aqui tigrão Tem alguma coisa aqui ó 60 metros da gente Deixa eu pegar o outro Takape aqui mano Calma aí tigrão Abaixa aí Vai abaixado É inimigo É inimigo mano É inimigo E a gente parece que tem que salvar o cara Eu não sei mano Toma 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 Trouxa Ó Ó Tá doido mano Tá doido Já deu aí tigrão Boa garoto Nosso ataque aqui foi monstro mano Cadê ó Oxe Já peguei o cara aqui mano Evento end O vídeo é concluído galera